A terceira semana de maio terminou, estamos neste momento num ponto importante da Bolsa, porquê? Porque a expectativa é que se suba esta semana, que haja uma subida. Eu, antes de apresentar os restantes índices, vou perder um pouco mais de tempo a mostrar esta correlação que existe com a sazonalidade do Standard & Poor's e a correlação que está a existir este ano. É uma correlação quase perfeita, segue, digamos, o guião à letra, e é importante porquê? Porque o tal ditado do selling may and go away está a acontecer, está a acontecer basicamente este caminho, desta volatilidade, que é normal, pagamento de impostos, não se esqueçam, é esse o principal motivo. Temos tido muita volatilidade, principalmente devido à Bitcoin, mas algo que eu queria vos mostrar, sazonalidade do Standard & Poor's, 20 anos, ou seja, de 2000 até ao final de 2020, apanhamos aqui 3 crises, a .com, que foi nos anos 2000, 99-2000, crise financeira do imobiliário, ou seja, 2009-2010, e a crise do Covid, que 2020 até este ano 2021. Vamos começar por onde? Vamos começar não necessariamente pelo início, aquilo que eu queria ver era mostrar-vos a correlação que tem existido com fevereiro, março e abril, e depois analisaremos com mais detalhe, mais foco, o mês de maio. Para isso, vou trazer aqui a minha nova ferramenta, e vamos começar então por fevereiro. Em fevereiro, o que é que aconteceu? Em fevereiro tivemos uma subida, ou seja, estabelecemos aqui um mínimo, subimos até aqui ao máximo e depois voltámos a cair. Ora, se nós fomos aqui ao Standard & Poor's, ou seja, é o deste ano, a única coisa que fiz foi tirar as velas e meter a linha, aquilo que nós temos com um ligeiro atraso ou não, mas aquilo que nós temos é exatamente o mesmo. Vejam este detalhe com o detalhe que nós temos aqui, aqui ainda foi janeiro e não fevereiro, mas depois tivemos exatamente o mesmo tipo de comportamento, ou seja, este tipo de queda aqui, vejo, tal e qual como aqui. Estabelecemos um mínimo, não exatamente como aqui diz que era em março, mas estabelecemos em fevereiro, e como é que foi março? Março foi exatamente o mesmo, ou seja, tivemos este mínimo e este mínimo, vejam, um mínimo mais pequeno, aquilo que se chama o higher low, e depois um lower low, tal e qual a papel químico. Não tenham dúvidas que existe correlação, até mesmo a própria recuperação seguinte, que fizemos um mínimo a seguir, pelo menos relevante, também exatamente igual, uma subida, uma queda, uma subida, uma queda, e depois aproximámos no mês de Abril, ou seja, esta subida, esta queda, esta subida, esta queda, tal e qual como está aqui, este quase é imperceptível, e depois começámos o mês de Abril. E o mês de Abril é um mês de subida, em que fazemos aqui um ligeiro mínimo, mas creio que dá para entender que estamos a fazer estas jogadas basicamente a papel químico. O que é que eu agora quero, vamos agora apagar tudo, e vamos usar aqui isto, e fazer um pouco mais de zoom, que é para apanharmos, digamos, com melhor visão, aqui, maio e junho. E o que é que eu quero chamar a atenção? Vejam, maio. Maio é o sell e may go away, porquê? Porque o maio, por norma, faz mínimos. É o que costuma acontecer, ou seja, fazemos um máximo e a partir daí começamos a fazer mínimos. Máximo, mínimos. Os máximos vão sendo cada vez menores. O que é que eu quero que vocês vejam? Este movimento aqui, está aqui. Aliás, quero fazer assim. Vamos apagar tudo. Este mínimo que está aqui, que é o mínimo menor, corresponde a este. Não há muita relação aqui com este ponto, mas pelo menos o mínimo, que é aquilo que nos interessa, é verificar, o guião não tem que ser seguido à risca, aquilo que nos interessa é verificar se fazemos um novo mínimo em maio, porquê? Porque vai servir de base para o mínimo seguinte que nós vamos fazer e depois vamos ter uma corrida. É aquilo que eu acredito que vai acontecer, porque estabelecemos, de facto, estabelecemos um máximo em maio, estabelecemos um máximo em maio, estabelecemos um mínimo em maio, e este mínimo está confirmado, porquê? Por causa deste movimento que está aqui, que parece-me ser este. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que basicamente ainda podemos ter mais uma queda, ou então vamos fazer este movimento de subida esta semana, para terminar o mês em subida, e entrar em junho com o, digamos, aquela questão de, vamos tirar isto, para termos aquela questão de que em junho, então, vamos ter a tal reunião que vai atirar os preços para baixo. Aqui indica dois momentos, basicamente este seria mais ou menos a meio do mês. Eu, aquilo que acredito que vai acontecer é que das duas uma, ou acontece antes do dia 14, em que existe uma queda, e depois no dia 14 existe uma subida, e depois, então, na tal reunião, vamos ter informações que vão empurrar os preços para um mínimo mais baixo. e será isto que vai acontecer depois, nos próximos dias. Ou seja, nós vamos receber essa informação, vai haver uma queda forte, digamos assim, depois uma subida, que é normal, depois outra queda mais forte ainda. É este o movimento que nós temos de ter em conta para junho, ou seja, fazer isto assim, estabelecer aqui assim um máximo antes do 15 de junho, e depois começar a ter este movimento de queda para entrarmos em julho a fazer um mínimo e depois arrancar em subida, que é aquilo que toda a gente fala, que é estabelecer máximos, não só no verão, ou seja, entre julho e agosto. Não se esqueçam que agosto costuma ser um mês fraco, e é um mês fraco porquê? Porque as pessoas estão de férias, e como estão de férias não têm muito tempo para estar a investir, é um mês que não tem assim grande movimentação, mas depois vamos ter a oportunidade de voltar a entrar, quem não entrar em junho nos mínimos, normalmente em setembro e outubro. Posto isto, vou-vos apresentar outro gráfico, que também já mostrei anteriormente, esse gráfico compara, vamos apagar isto, compara períodos de crise, da crise financeira e a crise do Covid, alaranja o, digamos, o movimento atual, e a verde o movimento então da crise do Covid. Vocês podem ver que existem aqui muitas semelhanças, não só em termos de queda, em que houve a primeira queda, vejam aqui, houve a primeira queda, houve uma reação, e aqui o que eu espero para junho, ou seja, há uma queda, vai haver uma ligeira reação, mas ela depois vai continuar a cair. O conto geral é que vamos fazer este movimento de queda, e depois iniciamos uma recuperação forte. Tem havido aqui muitas correlações, não aqui, por exemplo, nem aqui, estou arriscando lá de errado, peço desculpa, a correlação que não existe é aqui, e aqui, aqui não existe muita correlação, mas de certa forma o movimento tem, aqui também não existe, os movimentos, aqui já existe, aqui é que não existe, aqui fizemos um novo máximo, e enquanto, isto em 2010, ou 2009, enquanto nós fizemos foi um mínimo, mas depois o movimento acaba por ser igual, e tem sido quase papel químico, vejam, a minha entrada em fevereiro, que foi aqui, se eu tivesse visto este gráfico, em fevereiro eu não teria entrado, eu teria acreditado no que está aqui, porque foi realmente, praticamente o mesmo, ou seja, nós em fevereiro, fizemos um mínimo, em março voltámos a fazer esses mínimos, e abril foi, uma forte subida, maio, como é óbvio, vai estar mais ou menos aqui assim, neste período, eu não tenho muito jeito a desenhar, principalmente não usando a caneta, mas, isto dá para desenhar quadrados, não, pois não, é uma pena, mas aquilo que eu quero que tenham aqui em mente, tentar fazer isto, o mais reto possível, não, aquilo que eu quero que tenham em mente é isto, é que eu vou procurar e tentar encontrar este gráfico mais atual, mas aquilo que eu quero que tenham em mente é isto, em maio, uma queda, nós tivemos uma queda em maio, é um facto, é inegável, é só, voltarmos aqui ao nosso gráfico, que tivemos a queda em maio, ela é inegável, tivemos uma subida e depois vamos voltar a ter uma queda, até junho, eu acredito que esta queda será, digamos, na tal reunião, tem sido também um bom ponto de comparação, ou seja, existe sempre muitas relações, valem o que valem, normalmente quem segue isto não está rico, não está milionário, porque depois existe também a questão da psicologia, que está inerente a isto das ações, do mercado bolsista, e como é óbvio, nós podemos ter muita informação, mas depois não atuar, e por isso é que ficamos agarrados, eu aliás, eu há pouco estava a ver aqui no Twitter, vamos lá ver se eu vos mostro, que eu siga-se alguns no Twitter, eu escrevi-me no Twitter por causa disso, este Westpike faz umas contagens interessantes, ele costuma apresentar os dois planos, ou seja, de queda ou de subida, mas aquilo que eu acho engraçado, foi que este fez, basicamente, iniciou um plano, de usar 50 mil dólares, quer arriscar 2 mil, 2%, ou seja, cerca de mil dólares, aquilo que ele quer arriscar, é o risco que ele está a usar para as ações, ou seja, as ações, aquilo que ele entra, ele arrisca mil dólares, estas top losses para mim são irreais, isto basicamente demonstra que não está a fazer boas entradas, mas o engraçado é isto, é que ele tem aqui algumas entradas, ele já fez algum prejuízo, no entanto, é um daqueles que faz o tal desenho de Elliot Waves, e tal qual como todos os outros, erra, e erra fortemente porque, vejam, isto é uma mineradora de, ou é uma ETF, ou é uma empresa que faz mineração de, de cobre, e vejam que porcaria, como é que uma pessoa está a perder 7% e ainda não saiu, a stop loss dele é 11%, mas se nós usarmos aquela, e é o mínimo que devemos usar, que é arriscar 1% para ganhar 3%, ou seja, eu arrisco 1% para ganhar 3%, eu arrisco 10% para ganhar 30%, mas quer dizer, é doido, vai estar a segurar o saco, tal qual como eu fiz. É uma curiosidade, somente isso, não, não, não quero com isto dizer que não vai ter lucros, não é isso que está em causa, mas eu simplesmente acho que para quem usa Elliot Waves devia ter pelo menos um método mais aprimorado de entradas, ou seja, aquela história de que porque é que nós temos, se eu tenho 10 mil dólares ou 10 mil euros para investir, porque é que eu invisto, isso é a ideia de investir a longo prazo, porque é que eu invisto tudo uma vez? Porque é que eu não invisto 5 mil e deixo os outros 5 mil para eventuais tiros? Porque se elas estiverem a subir, eu posso comprar na mesma, se ela estiver a cair, eu tenho a oportunidade de cair, em vez de estar a ver a ação basicamente a movimentar-se e eu não posso fazer nada. Em termos de movimentação de Standard & Poor's, que é aquilo que nos interessa, começar a analisar, este é o movimento da semana e como vocês podem ver, não é importante, e eu volto a referir isso, se souberem as sequências que existem nas velas e ao fim de 8 velas a cair, normalmente existe uma subida. Isso é importante, mas o mais importante é compreenderem a mecânica da vela. Esta vela, o que é que significa, apesar de estar com um fecho a vermelho? Significa que houve aqui uma movimentação de preços, ou seja, ela basicamente abriu aqui e houve uma movimentação de preços para puxar para baixo, mas os bulos acabaram a puxar para cima. Ela fechou abaixo da abertura, por isso que a vela está vermelha, mas, de importante é isto, esta vela é bullish. E é bullish porquê? Porque os bulos rejeitaram preços mais baixos, então, o mais esperado para a próxima semana é que ela seja positiva. Poderá ser positiva em que sentido? Vejam o que aconteceu aqui, subida, aqui, teve subida na mesma, apesar de ter fechado abaixo da abertura, mas, vou tentar fazer aqui um zoom, mas vocês podem ver que houve uma ligeira subida face à dia anterior. É isto que eu quero que vocês entendam, velas encorpadas significa, neste caso, que os bulos tiveram total domínio, empurraram o preço para cima. Nesta semana já foi o oposto. Aquilo que nós temos que fixar é realmente os chamados martelos e as dojis, porquê? Porque um martelo e a doji basicamente significa, a doji, este movimento assim, mais este aqui assim, ou este aqui, significa que existe incerteza, os wicks têm mais ou menos o mesmo tamanho, a abertura e o feio está muito compreensado, isto significa que houve muita incerteza e ela tanto pode subir como pode. caído. Isso é o significado da doji. Os martelos basicamente significam, neste caso, que os bulos estão em domínio, mesmo que o feio seja abaixo, estão em domínio, porque é a rejeição de preços mais baixo, assim como o martelo invertido, esta parte virada, basicamente, vamos trazer aqui a caneta outra vez, este é amarelo, basicamente, o martelo invertido será isto assim, poderá ter um tamanho maior, aqui neste caso, significa o oposto, significa que o preço mais alto que foi definido, foi rejeitado e foi puxado cá para baixo, isto significa o quê? Significa por norma que vai haver uma queda, a próxima vela, o mais certo é ser uma queda. Isto é o mais certo, ok? Vocês podem ver isso em várias cotadas, é o que costuma acontecer, aquilo que eu espero, analisando semanalmente, o RSI está alto, é um facto, não está sequer overbought, os meus níveis de overbought estão no 70, há quem use o que vem por defeito, que é 80, isto pode ir até aos 100, não é nada grave, não há muito fortes correções, é quando está muito estendido, para já nada de relevante, o volume está estável, neste momento aquilo que podemos esperar para segunda-feira no Standard Impulse é realmente um movimento positivo, está a formar o W, a maior parte delas estão a formar o W, ou seja, o Dow Jones, vou tirar aqui zoom ao Dow Jones, o Dow Jones não tem o tal W muito bem explícito, mas ele está aqui também, acho que o QQ, ou seja, o tecnológico, o Russell, está tudo a formar Ws, agora notem, é que os Ws não é garantido que aconteçam, pode haver um fake-out e elas podem cair, ok? É isso que tem que ter em mente, algo que eu mostrei já no vídeo anterior, e podemos meter aqui a 15 minutos, só para vocês terem uma ideia do que é que é o jogo do mercado, e o jogo do mercado é isto, quem não aceitar isso, mais vale não jogar na Bolsa, é como a Fórmula 1, e este fim de semana temos Fórmula 1, mas quando introduziram o DRS, o que é que deram oportunidade? A quem está atrás ultrapasse facilmente o da frente, ou seja, basicamente manipularam as regras do jogo, para tornar supostamente mais competitivo, mas o jogo é este, em que basicamente estas últimas três sessões, nós tivemos uma forte manipulação do mercado, não só por ser o quadruplo witching, ou seja, a aspiração de todas as opções, mas eu creio que isto é claro, e é claro porque é só movimentar e ver que existe relação quase a papel químico, quase a papel químico de todos os índices, e se vocês acham que os índices movimentam-se em uníssono, estão equivocados, eu vou mostrar isso, vamos apagar, vamos tirar daqui estas gravuras todas, vamos meter aqui este período de 26, está bom, Standard & Poor's, eu posso fazer aqui assim só o desenho, este V foi muito interessante, que era o V de volatilidade, mas foi muito interessante, porque foi mesmo muito volátil, aquele dia foi terrível, por assim dizer, mas deu ganhos, a quem estava curto, porque quem está curto tem stop losses, respeita essas stop losses, e curto, curto prazo, não é curto de apostar que ela vai cair, e por norma aquilo que fazem, é, ok, eu saí aqui, ela abriu aqui, saí aqui, fiquei à espera, e quando vi que isto estava a embarteir, quer dizer, fiz aqui um ganho, este ganho foi de quanto? Só neste dia, isto corresponde mais ou menos, 1% aqui, corresponde salvoer 4% nas cotadas, então vejam, enfim, com esta movimentação, aliás, é fácil de perceber que existe alguma relação, mesmo estes picos, estas movimentações, o V, que foi mais ou menos neste dia, aqui não aconteceu no Dow Jones tão forte, mas vejam o resto, completamente a movimentar-se em uníssono, agora tirei isto, as QQ's, completamente diferentes, as QQ's, o setor tecnológico em subida, a IWM é a mesma coisa, completamente diferente, e é isto que vocês têm que ter em conta, que esta semana foi extremamente manipulada, ela foi extremamente volátil, vale o que vale, em termos de análise técnica, porque a análise técnica, não é mais do que verificar a ação do preço, verificar suportes e resistências, e depois podemos usar modelos matemáticos, para inferir o potencial movimento das cotadas, mas lá está, depois aparece esta semana, que tem sido realmente, extremamente, condicionada, digamos assim. Vamos começar então agora, pelo IBEX, o índice espanhol, eu já, é a segunda vez que estou aqui a gravar isto, basicamente o que é que é isto, é a primeira perna do W, deste mínimo, que está aqui para este máximo, temos aqui uma perna do W, tiramos esta medida, e basicamente colocamos aqui, para terminar, onde é que poderá estar, o fim do W. O que é que eu apresento aqui? Apresento que nós temos aqui um dado, que é importante, que é estamos numa linha de resistência, a linha da tendência, não significa que vá cair segunda-feira, e depois subir, aquilo que significa que basicamente, a ver se eu consigo puxar, ela até pode sair fora, testar o suporte, vir cá abaixo, e depois então arrancar, estabelecer um novo máximo, como pode fazer isto diretamente, e depois vir cá abaixo. Mas para já, o movimento que nós temos no IBEX, é um movimento de subida, a tendência está a ser essa, vou puxar isto um pouquinho mais para cima, a tendência está a ser essa, acho que é claro, o IBEX, tal qual como é possível, ainda não chegou aos níveis de pré-Covid, ainda tem potencial de crescimento, existe muita imprensa nos Estados Unidos, a falar nessa questão, que há muitas praças europeias, que estão atrasadas na recuperação, face aos Estados Unidos, os Estados Unidos já abriram completamente, e nós ainda andamos aqui com regras, basta ver a última que saiu da DGS, que é ridículo para Lisboa, que depois afeta o resto do país, que é agora só podemos ir jantar com as pessoas cá de casa. Quer dizer, se eles fossem donos de um restaurante, eles sabiam o disparate que estão a fazer, e quando digo de um restaurante, de um restaurante digo de um café, então agora não posso sair com pessoas que são da minha confiança, e irmos para uma esplanada, ou para um jantar, porque a regra é só as pessoas de casa que podem, enfim. Temos este disparate atrás de disparate, que nos torna mais atrasados, e os Estados Unidos estão a recuperar com uma força muito maior, estão a abrir tudo, cinemas estão abertos, é outro mundo. Mas a Europa está mais atrasada, vão haver melhores oportunidades na Europa. CAC, que é o francês, apagar isto aqui, que é o francês, basicamente parece estar a apontar para a mesma zona, o W, vou apagá-lo para vermos melhor, principalmente se analisarmos aqui o movimento semanal, também temos, eu esqueci de mostrar, o movimento semanal do Ibex, as velas são exatamente iguais, estas duas semanas foram extremamente, extremamente voláteis, vejo o tamanho das wicks, ou seja, das caudas, se forem ver o CAC exatamente igual, mesmo tipo de vela, com uma diferença, que está a estabilizar aqui neste máximo, não consegue rompê-lo. O CAC, que é o francês, já ultrapassou os níveis pré-Covid, quer dizer que se houver uma forte correção, vai ser aquilo que vai sentir mais também, juntamente com o alemão, que também está a fazer o mesmo tipo de movimento, pré-Covid já foi ultrapassado faz tempo, muito mais amplitude, mas em termos de movimentação semanal, exatamente a mesma coisa, fizemos um air low, um air high, aquilo que ela parece que vai fazer, tal e qual como todas as outras, é que se há rejeição de preços mais baixos, estamos perante um potencial de subida, e esse potencial de subida passa por ultrapassar esta linha, e depois arrancar, caso não consiga ultrapassá-la, vem testar, vai se encontrar com o moving average, e depois volta aqui a testar a linha tendência, e depois romper lá para cima, e isto vai nos trazer então ao Psi 20, vamos apagar isto, o Psi 20 eu já tirei daqui as gaps, que já foram preenchidas, vamos começar por ver então a performance semanal, e a performance desta semana foi muito mais estável, quando comparado com as outras praças europeias, não é? A semana anterior tivemos exatamente a mesma volatilidade, esta semana não tivemos muita volatilidade no Psi 20, não quer dizer que as cotadas não tenham tido volatilidade, agora aquilo que eu quero chamar a atenção é, os níveis pré-Covid, nós estamos praticamente a atingi-los, é isso que nós esperamos, no entanto, vejam, algo que precisamos ter em conta, é que não vamos fazer isso em linha reta, eu creio que já a semana passada tinha chamado a atenção para isto, que é aquilo a que se chama o Cup and Handle, em que basicamente esta linha de preço vai ser rejeitada, e nós vamos fazer este movimento assim, pode não ser assim tão linear, agora só apagando tudo, apaga-se tudo, pode não ser assim tão linear, aquilo que pode acontecer é isto assim, ok? Mas isto é o que aparenta estar a fazer, significa então que nós temos que ter isso em conta, vamos apagar isto aqui, agora tenho curiosidade em saber se nós fizemos um novo máximo do ano, por acaso não sei, HI, 317,89, olha, fizemos, fizemos um novo máximo, ninguém festejou isto, mas estamos aqui numa zona de forte resistência, o que quer dizer que aquilo que pode acontecer para a semana é ela realmente subir e fazer depois uma queda, é algo que é importante, é isso que eu quero trazer para a mesa, é essa possibilidade, como todas as possibilidades na vida, é só uma das possibilidades, fazendo a continuidade daquele desenho, vejo, aquilo que pode acontecer então é virmos aqui e depois cair em direção ao Moving Everest, e depois recuperar cá para cima, isto não vai acontecer a próxima semana, a próxima semana nós podemos fazer uma vela aqui em cima, testar este limite, e depois então haver a rejeição, digamos que é isso que eu penso que vai acontecer, nós segunda-feira vamos abrir com uma ligeira queda, e eu digo com uma ligeira queda, porquê? Porque de certa forma, quer dizer, até pode nem ser com uma ligeira queda, porque as que caíram nos Estados Unidos, por assim dizer, foram maioritariamente as tecnológicas, as comunicações, as da energia, as da energia e de grupos, as da energia e as financeiras, nem caíram muito, nem as utilities, nem as da indústria, e o nosso PCI 20 é maioritariamente destas aqui, nós temos a SONAI, que são os chamados Consumer Defensive, ou os Cíclicos, já nem sei, peraí, é só clicar e ver, é, é o Consumer Defensive, tenho razão, e mesmo o Consumer Defensive quase não teve caída nenhuma, as que seguem as tecnológicas, por norma, são a EDP e a EDP renováveis, a nós, que é das comunicações, também segue a tecnologia, andam normalmente de lado a lado, portanto, aquilo que eu penso que vai acontecer, a segunda-feira vamos abrir ligeiramente mais abaixo, e depois poderemos, deixa eu apagar só isto, poderemos então começar a fazer um movimento de vir cá acima, porque o Primarket nos Estados Unidos vai abrir ligeiramente no vermelho, mas vai corrigir, e depois, havendo a rejeição, viemos aqui ao suporte, viemos este suporte, isto já estou a dizer, segunda, segunda, terça, quarta, quinta, e a sexta poderá nos trazer para aqui. não acredito que vamos cair muito, aliás, isto pode até ser assim, aquilo que eu acredito é que vamos ter um movimento para tentar bater este máximo que está aqui, é isso que eu acredito, vamos depender de muitas cotadas, para isso não se esqueçam, acompanhe o calendário económico, eu de relevante tenho aqui apenas, creio que é terça-feira, não. Confiança dos consumidores, isto é importante, dá sentimento à Bolsa, inventário do petróleo, este é o semanal, mas aqueles que interessam é onde a quarta-feira, e depois de resto tem os pedidos de desemprego que são semanais nos Estados Unidos na quinta-feira, e será o tal momento em que eu acho que a Bolsa vai reagir positivamente, e reagindo positivamente é subir, ou seja, quinta-feira até pode fazer isto aqui assim. É aquilo que eu acho que poderá acontecer para o nosso PCI-20. Acompanhem com ligeireza, porque o cenário B era trazer-nos cá para baixo. Não se esqueçam de acompanhar também o petróleo, para quem tem ações, por exemplo, da Galp, ou posições nas petrolíferas. Não se esqueçam de acompanhar o dólar, a taxa do tesouro, a VIX, a relação é simples, a VIX em queda é bom para as ações, porque elas sobem, a VIX em subida faz as ações cair, e a VIX acima dos 30, por norma, cria oportunidades de investimento de longo prazo, o mínimo que nós tivemos mais fortes, que foi em setembro, outubro, em setembro também, mas setembro, outubro, quando vocês virem a VIX nestes níveis aqui, o ideal é fazer uma entrada, mas não entrar com os ovos todos, porquê? Porque vejam, neste dia ela ainda podia ter continuado a subir até aqui, e depois de ultrapassar isto, ela ainda pode subir até aqui. Então façam uma entrada neste dia, façam uma entrada, tentem procurar os mínimos do dia, façam uma entrada de 50% do capital, e depois deixem o resto para entrar, porque lá está. É nestas alturas, é este o gráfico que eu vou usar para entender como é que eu devo fazer as minhas entradas quando chegamos a junho e àquela queda. É isto, espero ter ajudado, não se esqueçam, amanhã análise das cotadas nacionais, eu darei uma vista de olhos nos setores, mas uma coisa muito rápida para vermos o ponto de situação, e vou apresentar não só a revisão da semana, como o potencial movimento, ou aquilo que devemos ter em conta para a movimentação das cotadas, e vou apresentar com mais detalhe no BCP, várias situações em que o BCP também já esteve neste nível de overbought, e umas outras cotadas, eu anotei aqui na minha cábula, a EDP em 2014 esteve assim, a BCP esteve em 2013, e a corticeira Amorim, que foi outra que eu vi, também esteve assim em 2013, em que o RS estava em overbought, mas as quedas não foram assim tão abruptas, tem é que se esperar que haja uma correção, isso é um facto, tem é que se ter um plano, mas não se pode acreditar que ela vai voltar aos 011, porque eu não acredito, nem aos 013, nem aos 014, não acredito nisso, mas as minhas convicções valem o que valem, pelo que até domingo.